O Brasil do mapa da fome, como está ali escrito, tirar 36 milhões de brasileiros e brasileiras da miséria. Fazer programas sociais como Minha Casa Minha Vida, sabendo que no Brasil só tem um jeito dos pobres terem acesso a casa própria. É o Estado brasileiro botando a mão no bolso e subsidiando moradia. Depois do Mais Médicos, do acesso dos mais excluídos, populações negras, quilombolas, indígenas, o pessoal que estuda no colégio público, agora ter direito a cotas. E ter direito a cotas nesse país é imperdoável. Os pobres poderem viajar de avião. A população sempre excluída. Tem direito, como disse, uma médica negra ao se formar. A cesala surta. A cesala, desculpa. A cesala vira médica. Ela antecipou esse surto, que foi esse golpe com o impeachment sem crime de responsabilidade. Durante o impeachment, muitas pessoas demonstraram sua coragem, demonstraram que, acima de tudo, tinham compromisso com a democracia. Vários pernambucanos. Eu queria, por uma questão de justiça, mencionar aqui e agradecer o deputado Silvio Costa. Agradecer em nome dele, eu agradeço toda a bancada estadual, aliás, federal, aqui no Estado, que votou contra o impeachment num gesto de decência e de coragem. Queria também, queria também, queria também, agradecer em nome do senador Humberto Costa, da senadora Gleis e do senador Lindbergh Farias. Que incansavelmente lutaram contra essa vergonha que coloca o Brasil entre as nações que não respeitam não só a democracia, mas os direitos sociais adquiridos.